da revanche, por sorte, a base dele ainda tava com uma base possível ataque, e eu vou conseguir ganhar dele, mas agora é outra fase dele, bora logo com a gente, JJ Cole, ok, os dois exércitos encontrando, os meus atiradores lá contra os tanques dele, e dessa vez eu não irei subestimá-lo, ele é muito bom, subestimá-lo não é uma opção, eu sei o quão forte ele é, mas eu serei mais, nesse ponto melhor, pedi o som, sou da delícia a vários, não irei comemorar antes da hora, porque a gente viu o que que é, a gente vai encontrar esse cara aqui, o JJ Cole, não dá, para o sul, meu soldado, um, eu vou poder de láger, de baixo, pra frente, vencemos a de baixo, agora eu douto a base dele a parte de cima, provavelmente esse deve ser mais pior do que esse, então, eu acho que, qua, eu acho que o que we, eu acho que o que acontece é mais doido eut begins, eu acho que... eu acho que... Então não, tirou a cor dele, olha isso aqui, olha essa base rosa, esse filme aqui é esse Pelo Tom aqui que participa dele, pode vir, pode vir, vocês estão desesperados para recuperar sua base, mas você não vai conseguir Usei o Paul sem querer, o Paul não é aquele jogo não, ok? Não é aquele jogo que não é não Não pode ser, eu perdi de novo, o JJQ é muito forte, ainda vou conseguir ganhar dele, eu ainda vou conseguir Obrigado